Por mais quantos segundos você consegue se manter nesse mundo, senhor Tsutsuki? O que é isso? O que você fez, desgraçado? A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Shiki será morto de uma vez por todas, assim deixando o inimigo a menos para Boruto e seus companheiros terem que enfrentar. Portanto, se você quer saber onde assistir esses novos episódios de Boruto Dublado, é só colar em nosso grupo do WhatsApp, que por lá a galera sempre sabe onde encontrar. Eu estou deixando o link aí na descrição caso você tenha algum interesse. Dito isso, agora fiquem com a cena. Parece que a minha vida está chegando ao fim. E vocês quase conseguiram. Espere, o que está acontecendo? Então, conta aí pra gente. Por mais quantos segundos você consegue se manter nesse mundo, Sr. Tsutsuki. O que é isso? O que você fez, desgraçado? O que houve? Tenho certeza que implantei um karma nele. Eu usei um jutsu clone das sombras. Kawaki. Você vai morrer agora, tendo sido enganado por um mero receptáculo. Agora pode dormir o quanto quiser, seu desgraçado. Curiosidades da cena. Assim como os outros membros do clão de Tsutsuki, o nome de Shiki foi inspirado por um personagem do folclore japonês, cujo nome inclui Taro. Nesse caso, Issun Kotaro, um herói com apenas uma polegada de altura, popularmente conhecido como Issun Bushi. Em sua história, ele embarcou em uma jornada para resgatar uma garota das mãos de um ogro. E ele só obteve seu triunfo depois de ser engolido pelo ogro. Assim, ele usou sua espada, uma agulha, para atacá-lo por dentro. Depois de derrotar o monstro, ele então reivindicou o martelo mágico do ogro, o Shiji no Kozushi. E usou dele para transformar-se em um adulto de tamanho normal. Outro ponto interessante aqui, é que nos contos japoneses, a palavra ogro pode ser referida também como Oni, que para muitos, são considerados também como demônios. Mas agora me diz aí, vocês estão gostando mais de assistir os novos episódios de Naruto Shippuden dublado ou de Boruto dublado? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Além disso, já aproveita para deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as próximas curiosidades de cena. Dito isso, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.